A coordenadora do mestrado em letras da PUC Goiás lançou um box de livros críticas literárias e ainda será premiada pela União Brasileira de Escritores. Além de escritor e coordenadora do mestrado, a Maria de Fátima também ocupa a cadeira de número 5 na Academia Goiana de Letras. Agora ela lança quatro livros que abordam críticas literárias. Esse box são quatro livros de crítica literária e é um compilado de pesquisas e publicações que eu fiz ao longo de mais de 20 anos. O lançamento aconteceu na Academia Goiana de Letras e o presidente reconhece a importância de realizar esses eventos com livros, numa era tão digital, e ressalta que o espaço sempre fica aberto aos escritores. É uma tradição da Academia Goiana de Letras acolher, receber lançamentos de livros, não apenas da confraria, dos seus acadêmicos, mas sobretudo de escritores que também não pertençam à instituição. A autora ressalta a grandeza do conteúdo que essas obras oferecem, principalmente para os admiradores da literatura e crítica literária. É direcionado para pesquisadores, para pessoas que querem conhecer a poesia brasileira, e tem assim, do João Cabral, Gilberto, vários poetas de Goiás, todos os clássicos da poesia brasileira, e é conhecimento, né, e a crítica em ação, a crítica literária brasileira em movimento. No mês de julho, ela vai receber o prêmio Peregrino Júnior, que a União Brasileira de Escritores dedica a autores brasileiros. O destaque da docente da PUC Goiás é tão grandioso, que a premiação não é feita de forma elegível, mas sim pelo mérito da escrita e avalia dos projetos e livros da autora. Goiás, que está aí em evidência, né, é a pesquisa feita em Goiás, a pesquisa feita na PUC de Goiás, que está em evidência, é o PPG Letras da PUC de Goiás também, que sobressai no cenário nacional, então é muito, é uma alegria muito grande, né, é uma vitória nossa, a vitória do Centro-Oeste, porque normalmente somos esquecidos. Legenda Adriana Zanotto